Fala galera, eu sou o Nicolás Rapi e hoje galera vamos jogar aqui planta versus zumbi mais uma vez. Então galera, antes de começar o vídeo, mano, deixe seu like, se inscreva no canal e bora, mano. Bora, a gente tá no dia 21 aqui, né? Os objetivos é sobreviva aos ataques do zumbi com uma seleção predeterminada de plantas. Por exemplo, eu só posso colocar 10 plantas, não posso colocar mais, né? Eu acho que é isso. Opa, eu só vou usar essas plantas, querido. Eu entendi o sentido, eu vou ver, não sei, não sei. Mas não vai estar tanta coisa, eu não vou dar uma coisa aqui. Eu vou ter que usar essa planta aqui, que já já a gente vai ganhar ela. Só não sei se eu vou usar. Parece que eu vou pintar já o negócio aqui. Eita, meu Deus, isso já tá molhado. Parece que deve chegar um bom zumbi por aqui. Sabia. Bora, não vem nada, velho. Vou esperar uma coisa. O cara é bom, eu vou ganhar na nossa. Tá muito difícil. Vou ter que botar pela nossa. Aqui, ó. Deixa ela. Alguém, eu vou botar pela nossa. Olha esse cara. Infelizmente, eu vou ter que fazer assim. Eu só vou deixar três fileiras de... Dessas plantas aqui, porque senão... Eu não consigo fazer tudo aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tudo sob controle, tá? Né? Juro. Ali que é o problema. Ali que é o problema. Olha, o cara vai sair. Vou virar de novo, hein? Mano, eu tô muito doido de pôr essa planta. Olha, já que a gente ganha outro negócio lá. Vamos ver o que essa belezinha faz. Meu Deus do céu. Espero que seja algo bom. Caraca. É uma melancia, né? Ah, é uma melancia. Radical isso. Radical. Congelar todo mundo aqui. No final, eu vou testar essa planta no super dela. A LUT. Sei lá, mano. A LUT, mas não tenho a nebrasta não. Não, não é ruim não, velho. Essa planta. Tá sozinha, cara. Eita, é agora. A LUT é a final, mano. Ah, eu vou usar ela aqui. Caraca, velho. Nossa Senhora. Mano, essa planta é boa, hein? Caramba. Ganhamos troféu aqui. Que tipo de troféu é esse? Fazer três fases pra gente desbloquear o girassol gêmeos, né? Comece com 25 sóis extras. Ah, entendi, mano. Isso aí é um troféu que a gente vê que a gente começa já com 25. Da hora. Sobreviva sem plantas nas colunas de fundo. Davin nunca tenha mais do que 15 plantas. Ah, esse que é o que tem um limite de plantas, sabe? Ok, né? E eu acho que não seria bom usar ele agora. Vou usar ele depois. Deixa eu ver. Vou botar ele. Botar o gelo, né? Não sei. E vou botar isso aqui. Que a gente já começa com ele. Que ele for sozinha. Bora. Nossa senhora. Era pra eu ter pegado o... Não. Fui burro, hein? Pera que eu vou iniciar de novo. Iniciar não. Porque era pra eu ter pegado ele. Era velho. Fui burro. Ao invés de eu pegar... Aquele outro lá, eu vou pegar... Não sei. Vou botar. Só. Vamos ver. Olha. Todos são úteis nessa. Mas ele é mais ainda. Eu tenho que tirar um. Toma. Não sei, velho. Não sei. Mas eu vou... Eu vou ter que tirar o gelo. Felizmente. Né? Porque, tipo, vai incomodar. Mas não vai vir aquele cara. Mas incomoda. Então. Aqui tá certinho. Aqui pode. Mas eu também filmei bug. Né, mas eu acho. Né? Eu acho que eu tô com as copas. E tudo aqui. Tá de boa agora. Ih, tá de boa. Nada de ver. Ah não, o copo é lá aqui, por quê? É isso, 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 é isso. É isso, sem querer mexer ali o negócio. Pronto, tá de boa agora. Eu coloco todos esses caras aqui nessa fileira. Estratégia do caramba, eu fiz um... Droga, oxi! Ah não, velho, o negócio não tinha deixado eu colocar. Não estou entendendo. Agora eu consegui. Esse jogo é meio estranho Ah, eu vou perder, cara Porque... Ah, mano, eu fui burro também Eu me esqueci Eu tinha me esquecido do negócio ali das fãs Pô, velho Ai, não, eu passei dos minips Da bolista Meu Deus do céu Coitado, velho Coitado de coitadinho O que que é isso? Os caras juntaram Então minha estratégia é o seguinte Vou diminuir aqui Tá rápido demais Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus Fazer o que aqui? Não sei, ó Tá, tá aqui, ó Vai Mata Ah, mas já era aqui Também eu fui burro Se eu soubesse... Não, eu só via Olha o seguinte Temos que tirar todos Temos que tirar todos Se eu soubesse... Temos que tirar Colocar... O que é que é importante, né? Vamos... Vamos ver agora Vamos ver eu acho que vou ganhar um adubo bora, cadê o adubo? ok, está tudo sob controle vou acelerar aqui, esperar uma campanha ótimo, tudo sob controle meu Deus do Céu tá bom né meu Deus, eu estou quase nossa, estou na metade de 100 mil 100 mil moedas, eu estou com 52 é que eu também estou fazendo missões estou com 71 diamantes então ei seria uma boa eu colocar esse daqui seria é, é melhor eu colocar ele eu tenho que fazer umas preparações forte porque espera que fica feita deixa eu colocar aqui não vai eu acho que é melhor não eu vou usar ele também vou usar esse do olho aqui olha agora para fechar com chave de ouro mano seria uma boa escolha até esse cara aqui esse cara ferra esse cara ferra pô mano, eu tenho que tirar um eu devia tirar ele mas tipo esse daqui é muito forte vamos sem ele, vamos sem ele ó ó bora ó, já comecei com 75 mas já comecei com 75 mas já comecei com 75 mas também eu fedulo não, fedulo nada só coloca essa ponta aqui ó ah, o gelo eu pego o gelo para congelar o cara na hora exata ó já fizemos a fileira agora é só esperar mais um vídeo tem 3 hordas ali em cima 3 hordas eu coloquei essa ponta 200 mas eu fui boa era para ter colocado ali 100 um pouquinho mas deixo né esperar mais um vídeo coloco e ali eu espero carregar carregar rapidinho que eu botei no máximo problema é essa porcaria vou começar a colocar aqui ó não, eu fechei tudo agora vou botar essas recolhas aqui o recolho boxeado aqui ó pô, eu tô com uma estratégia boa até eu me esqueci desse cara mas eu acho que ele tá bom dá pra ganhar eu acho bora eu tenho certeza que vai vir alguma coisa aqui no canto ó eu vou querer isso meu Deus, se eu botar rápido aí eu botei a nois que demora velho eu não gosto disso ó sabia esse cara do fogo é o cara que eu mais odeio mas tem problema ó quando vem esse cara aqui ó eu posso fazer uma fileira aqui se eu quiser ó aqui ó não sei vou vendo aí tô vendo o que eu posso fazer lá vem, lá vem começar lá vem começar o show que o povo anda o 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